E aí galera, Lorde Jubilus aqui para o Lorde Jubilus Reviews, o meu canal de review que segue firme e forte que nem prega em polenta. Hoje, com a figura muito esperada, He-Man da linha Masters of the Universe Masterverse da Mattel, baseada no desenho novo, Masters of the Universe Revelations ou Salvando a Eterna, que é ok só. O desenho não tem muito o que falar, mas vamos à figura, que é a segunda vez que eu estou fazendo esse review, porque o meu primeiro review bugou. Então, vamos lá. Então, a galera, figura da linha nova, He-Man mais articulado lançado até agora. E como o início dos meus reviews He-Man, vamos à embalagem. Se tem uma coisa que a Mattel tem acertado em cheio nessas figuras do He-Man, é na Artwork. Vou botar aqui um pouco para trás, aqui. As figuras vêm nessas caixas, agora esse estilo que tem as caixas que vêm vindo dos Legends, as figuras da McFarlane e outras coisas. Escrito Masterverse aqui em cima, com vários hieroglifos, que a gente tem vários símbolos que quem conhece bem, o Master of the Universe vai reconhecer, tem o Revox Star, Steff, do Isoleto, símbolo da Horda, a Águia da Feiticeira, e assim vai. Do lado aqui temos um desenho muito legal do He-Man. Atrás outro desenho também muito legal do He-Man vindo correndo. A Wave 1, He-Man, o Mos-Man, o Esqueleto e a Maligna. Eu já comprei o Esqueleto, Maligna, assim que eu achar ela, eu vou voltar no site da Re-Hap e eu vou comprar. E o Mos-Man eu simplesmente não me importo com ele. Aqui é do lado escrito He-Man, símbolo do Netflix e aqui está. Primeiro lugar nessa. Ele não só é o mais articulado, mas eu acho que é um dos maiores, sem ir para as figuras de 12 polegadas, né? É um dos maiores figuras do He-Man, ele tem 7 polegadas e meio, 19 centímetros. É para vocês terem uma ideia. Vou botar aqui do lado do Gerold, da McFarlane, que é uma figura de 7 polegadas, ele para no ombro do He-Man. Do He-Man Origins. Nanico, do lado. Do He-Man, do último review. Merda. De pé, de pé, não. Também não houve, mas eu imagino que se essa figura pudesse ficar reta, ele ia ficar mais ou menos pouca coisa mais baixo. E por fim, não é o He-Man, mas é o He-Grey Skull do Classics. Que é um pouco mais baixo. Figura, né, ela vem com quatro acessórios separados, né? Agora, a espada. Novo design da espada do poder, o Sword of He-Ri, ou Power Sword. Eu gostei muito do design dessas espadas, basicamente pegaram o design da espada da figura e transformaram ela numa espada funcional, né? Que pra quem, deixa eu pegar aqui, essa daqui é a espada da linha Classics. Pra quem conhece o mínimo de espada, sabe que um bagulho pequeno assim com a lâmina dessa largura ia ficar muito pesado pra se lotar. No caso, o He-Man ele tem super-força, mas, ó. Olha aqui a espada da linha, ó. Comparar com a espada da linha Origins. O He-Man ainda vem com a mão espalmada, né, a mão de segurar a espada. Um punho fechado direito, e outro punho de segurar a arma esquerda. Isso daqui é fácil de tirar as mãos. O braçalete sai. Vou botar aqui. Aqui a gente pode fazer a cena do desenho da Filmation dele vindo dar um soco na tela. Bom, se quiser o He-Man de canhoto com a mão fechada, fica legal. O escudo é parecido com o nosso sempre recebemos com o meio, o mesmo estilo, né. A diferença é que ele tem tiras ao invés de só um clipe. Para botar o escudo, tu pega essa mão aqui, né, a mão aberta. E aí o escudo desliza para a mão. E aí pode que nem, ele não tem bainha, mas assim como no desenho, ele só coloca a espada aqui para trás. Vou fazer o He-Man lutando, dando uma de Capitão América saindo no soco e escudo. ou se ainda, né, pode tirar aqui, se tu tem alguns Moto Classics ou alguma coisa sobrando, né. Se tu acha que o He-Man falta, ele necessariamente precisa ter uma espada, um machado e um escudo, né. Ele fica, esse machado da linha Classics fica legal com ele. Tu acha isso no AliExpress por R$10,00? Caiu, olha. Agora vamos à articulação. Essa linha inclusive foi vendida com a da linha de melhor de articulação do He-Man, né. Aqui vamos, cabeça, ó. Ball Join, no Numbel. Abraço, gira, aqui. Cotovelos duplos, coisas que os Classics não tinham. Deixa eu tirar o escudo aqui. Mão, gira. Faz assim. Vou dar tchauzinho de Miss, né. Juno diafragma, articulação na cintura. Perna. Vai pra frente, gira. Duplo. Bota. Muito mais articulado que qualquer outra figura do He-Man que veio antes. Outra diferença grande desse He-Man pro outro, né. É no peito dele, ele tem CH. Que é um símbolo que a Mattel tenta emplacar desde os anos 80, né. Se alguém não lembra, ele tava, ah, por que que tiraram a cruz, as coisas, onde é que saiu isso. Cara, você lembra que até o He-Man Battle Armor já tinha esse símbolo. O Power Punch e tal. É um símbolo que a Mattel tenta botar pro He-Man desde os anos 80. A figura é extremamente bem... Bem esculpida, né. Embora a cabeça pareça pequena, pessoalmente não é tanto. Uma das diferenças que eu achei do físico dele é que ele tem a... Ele não tem uma cintura fina, que nem a maioria das figuras do... Super-herói até. Ele tem uma figura que parece... Uma cintura de gente que participa daqueles homens mais forte do mundo e tal. Né. Aqui vamos as pinturas, né. Aqui o bracelete, ele é pintado... Ele é num plástico marrom pintado de dourado. Já a famosa sunga de pelo dele aqui é... Em dois tons de marrom. A bota tem assombreamento e textura de couro, assim. Assim como a parte de... Pelo de cima. Não sei se dá pra ver, mas... A pele dele tem uma textura legal e tal. Vou botar ele aqui. Vamos... Já que a gente botou... Trouxe o machado. Vê se prefere as armas da linha Classics, né. Como é que elas ficam nele. É a espada, mais ou menos. Pegar aqui o escudo. O escudo nem engata. Teria que tirar isso daqui, mas... É pequeno. Vou voltar um pouco a articulação. A figura... Pode. Devido ao fato do pulso dobrar pra um lado e pro outro, em vez assim pra baixo. Essa é a melhor... Pose de... By the powers of Greyskull. Que ele pode tirar, né. Então... Pelos poderes de Greyskull. E ele empurrando a espada pra frente, né. No... Eu tenho a força. I have the power! E agora... Outra coisa interessante dessa figura, né. O pino da cabeça dele é o... O mesmo tamanho da linha Origins. Pronto. Decapitamos o He-Man. Primeiro... Com... A cabeça da Origins do Battle Armor, He-Man. Pessoalmente, o tom de pele diferente não é tão gritante quanto no vídeo. Mas essa cabeça especial fica legal por causa da... Que tu tem a expressão... De raiva. Agora vamos com a... Cabeça clássica que todo mundo gosta. Que tu quer dar um visual mais vintage, né. Vou ser sincero. Eu não gostava das cabeças nem quando eu era pequeno, assim. Eu não achava muito parecido com o He-Man. E ele... Sei lá... Parece que ele é coreano ou chinês. Com a cabeça normal do He-Man. Assim, vamos lá. Isso aqui também fica legal. Fica mais legal, assim. Ele fica mais parecido até com o do desenho. E a cabeça do Masterverse cabe no Origins sim. Também. Só fica muito estranho. Tipo, ele... Por algum motivo a cabeça parece ainda menor no corpo do Origins. A cabeça quase menor que o pescoço. Aí tu fica parecendo o vocalista do Canibal Corpus. Se não sabem quem é, pesquisem o pescoço do vocalista do Canibal Corpus pra vocês verem. Deixa eu desdecaptar os meus He-Man. Não sei, de repente eu até deixo essa cabeça nele. Fica massa. Pra comprar ele se tu não tem grana pra comprar ou não quer comprar o Gato Guerreiro novo, né? Ele do lado do Gato Guerreiro Origins. Fica... Fica legal, né? A proporção. Mas... Infelizmente ele não cabe muito bem, assim. Ele é muito... A bunda dele não chega na cela e tal. Mas pra deixar do lado fica legal. Vamos... ... Tchau, tchau. Então, é uma figura muito legal, veio para o Brasil com um preço bom, veio em torno de 180 reais, muito melhor do que os 300 reais que vem as figuras da McFarlane, coisas que em teoria são na mesma faixa de preço, é uma figura que vem com um número bom de acessórios pela coisa, um par de mão extra, uma espada e um escudo, super articulada, é uma figura bem grande até para o padrão, para um preço bom. Olha, ela é uma figura tão boa quanto o Classic em termos de qualidade, ela tem umas coisas melhor, ela tem articulação melhor, mas os Classic tinham uma pintura melhor, e quanto a escultura vai de preferência de cada um, mas de modo geral é uma figura muito boa, eu recomendo, a gente vai ficando por aqui, até o próximo review, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, eu respondo quem me perguntar qualquer coisa, e é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, até o próximo review, e falou!